E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel e hoje eu estou aqui pra falar com vocês sobre o que aconteceu com o Superman, no que aconteceu com o Warner e Henry Cavill no dia de ontem Meu Deus do céu, que bagunça! O Warner, me ajuda, me ajuda a te ajudar E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal É sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante e infinito e além Então baixa um pouquinho aqui e se inscreva, beleza? E já deixa o like no vídeo também, porque assim eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e conteúdo aqui no canal Pra quem não tá ligado, o que eu acho um pouco improvável Ontem a internet implodiu com a notícia que o Superman aí, o Henry Cavill, não seria mais o Superman de repente E pra quem não sabe, a Warner DC aí tá passando por alguns problemas com o seu universo Principalmente por conta do Batman, questão do Ben Affleck e tal O Ben Affleck, pra quem também não sabe, sofre com alcoolismo há alguns anos Ele tá se tratando e várias notícias falam que eles vão deixar o personagem O filme do Batman lá, no diretor Matthew Rivas, não sai O roteiro ainda não tá pronto, o diretor já falou que queria um ator mais novo O Ben Affleck não fala se fica, a Warner não fala se ele vai ficar ou não vai A Warner não tem um planejamento claro do futuro da DC no cinema E me desculpa esse barulho aí, nego, mas é o que tem pra hoje Toda vez que você liga a câmera é a mesma coisa, né? Sempre tem um barulho, um vizinho fazendo obra, mas enfim E ontem todo mundo foi pego de surpresa com a demissão do Henry Cavill Provavelmente eles estão em um período de negociação, de renovação de contrato do Henry Cavill Então por isso que isso surgiu ontem É toda essa merda que deu ontem, talvez seja por conta disso Porque as fontes que cravaram essa informação são muito confiáveis Que é o The Rollywood Reporter e mais alguns jornalistas bem famosos E gabaritados lá dos Estados Unidos Então assim, alguma coisa tem aí, alguma coisa tinha aí pelo menos E a Warner meio que se pronunciou logo depois Por mais que foi um pronunciamento meio idiota, né? Falando mais ou menos que Ah, a gente gosta do Henry Cavill, a gente tem um bom relacionamento com ele Apesar de não ter planejamento para novos filmes do Superman aí E esse relacionamento não mudou, tá bom? Foi isso que a Warner publicou Isso não responde ninguém, não acalma os fãs O Henry Cavill à noite postou esse videozinho aqui O que é muito legal e me acalma um pouco como um fã do Superman Dizendo que ele vai continuar no papel, assim Ou pelo menos dando a entender que ele vai continuar Só que gente, não existe imprensa, marketing na Warner, né? Ninguém fala nada, ninguém sabe se comunicar Não pode, uma coisa dessa não pode acontecer Essas informações não poderiam vazar Tudo bem que é uma época difícil Redes sociais, todo mundo sabe um pouco de tudo Hoje em dia é difícil segurar informação Mas tudo na Warner parece que vaza assim, né? Ah, eles estão cogitando um filme de tal super-herói Pum, vazou essa notícia Eles não desmentem, também não falam que é verdade Não tem planejamento E os fãs da DC, como eu, ficam perdidos E vamos lá, é a porcaria Pra não falar outra coisa aqui pro YouTube não me ferrar É a porcaria dos 80 anos do Superman A gente teve uma animação da morte do Superman esse ano O que foi bem legal, foi bem bacana Só que é uma animação Não foi uma animação pra cinema Foi uma animação pra DVD, Blu-ray, Home Video E você tá cagando pro maior personagem Do seu panteão de super-heróis O maior personagem, digamos assim Do super-herói de todos os tempos Afinal, ele é o primeiro grande super-herói de todos os tempos Todo mundo na galáxia conhece o Superman Pode não gostar, pode gostar Mas todo mundo conhece o Superman E você ter os seus maiores personagens Tanto o Superman quanto o Batman nos cinemas E não saber o que fazer com eles É desesperador É só desesperador Porque parece que o barco tá sem direção E deve tá Apesar de toda a criação agora do Worlds DC, né Que é o novo selo, não é mais DCU DC Standard Universe, né O universo da DC estendido aí Agora é o Mundus da DC Worlds of DC, tá ligado? Worlds of DC Tipo, pra falar que os filmes não são necessariamente conectados e tal Essas coisas Mas eles não anunciam nada Eu imagino a frustração do Henry Cavill Que quer ser o Superman Ele quer o Man of Steel 2 Assim como todos os fãs do personagem Quer E não tem nada, nego É sério Aproveita essa bagunça Anuncia o Homem de Aço 2 Solta uma notícia Vem com o ator Faz um estardalhaço A Marvel faz isso tão bem Nas Comic Con Na D23 A Warner não sabe fazer isso A Warner não sabe falar com os fãs E o pior Ela não sabe falar com ninguém Ela só deixa os boatos crescerem 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 E aí tudo na Warner Que pode estar tudo certinho Aparentemente não Mas pode estar tudo certo Parece que é uma grande zona Porque eles não falam nada Tudo bem Teve a fusão lá Com o grupo TNT Que comprou a Warner Agora não é mais Time Warner É Warner Media Tudo que é relacionado ao conteúdo de mídia da Warner É Warner Media agora As coisas estão mudando Eles estão passando por tempo Meio turbulosos Ou turbulentos Só que velho Que decepção Que decepção O personagem de maior relevância Na cultura pop De vários anos Talvez não seja o maior super-herói hoje Mas ainda é Um dos maiores super-heróis De todos os tempos Você não consegue trabalhar Você não consegue nem aproveitar O aniversário de 80 anos De sua existência É bem triste É bem triste Vamos ver o que vem Se o Henry Cavill vai continuar de fato Como o Superman Eu espero que sim Porque tirar ele agora Seria uma decisão terrível Já que todo mundo Aprendeu a gostar do Henry Cavill Principalmente depois de Liga da Justiça As pessoas falaram assim Bom, esse é o Superman É uma das poucas coisas Que as pessoas concordam De forma generalizada Que aquele é o Superman Pra muita gente Tá ligado? E agora que o personagem Começa a dar certo Você vai descartar o ator? Seria uma burrice inacreditável Eu espero que isso não aconteça E esperamos futuros melhores Pra DC Comics E um planejamento de fato Porque esse planejamento Pode existir lá dentro Mas nós fãs aqui Ficamos desesperados Sem informação Sem nada E sem rumo Pros filmes novos Da DC Que virão por aí Mas é isso daí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aqui embaixo Se você gostou desse tipo de vídeo Aqui no canal Já deixa o like Que assim eu vou saber também Se você gostou do vídeo ou não As minhas redes sociais Estão aparecendo aqui nesse momento Estão na descrição Facebook, Twitter e Instagram Espero que vocês tenham gostado Novamente E força Warner Força DC aí Força pra nós Fãs aqui Nós só E no mais Beijo na bunda Até a próxima E compartilha E tchau E tchau